Diretamente de Nárnia, pra todo mundo, pra todo mundo Didi Alequina As Alequina tá solteira, não quer saber de casar Quer que se poda relacionamento, tá legal de namorar Quando junta o ponto e o cravo, ela não quer mais parar Depois do segundo copo, ela começa a jogar Mas que o bumbum parará, 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 parará Mas que o bumbum parará, 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 parará Mas que o bumbum parará, 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 parará As Alequina tá solteira, não quer saber de casar Quer que se poda relacionamento, tá legal de namorar Mas que o bumbum parará, 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 parará Mas que o bumbum parará, parará, parará Mas que o bumbum parará, 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 parará Mas que o bumbum parará, 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 parará A Zé Lequina tá solteira, não quer saber de casar Quer que se foda relacionamento, tá legal de namorar Quando junto com teu cravo, ela não quer mais parar Depois do segundo copo, ela começa a jogar A Zé Lequina tá solteira, não quer saber de casar Quer que se foda relacionamento, tá legal de namorar A Zé Lequina tá solteira, não quer saber de casar A Zé Lequina tá solteira, não quer saber de casar Obrigado.